Fala fi Não, não vim falar que eu só posso transformando arma em sniper Porque faz um mês que eu não posso ter alguma coisa desse tipo Então sai daí Bom mano, nesse vídeo eu tô transformando uma arma que atira laser E uma sniper que atira laser Que no caso é a grauzinha, cara Que é uma das melhores armas do jogo, se não é melhor Eu botei aqui o escopo sniper marotão E é, basicamente isso Não sei se vai ficar tão bom Porque eu não tô usando o cano Que eu geralmente uso, que é o cano mais longo Tá ligado? Pra ter mais alcance E ele muda bastante a arma Eu não sei se vai ficar ruim assim E, é, eu não lembro como que é se eu ia usar ele Mas só bora, mano, vou tentar ganhar um solo assim Eu ia jogar multiplayer, mas... Tá uma bosta, só tem camper, não recomendo Pô mano, vou cair nesse oportunista Torcer pra eu não cair muita gente, cara Eu só quero esse contardinho, só isso, mano Porque eu quero pegar minha arma, por favor Não tem o lab inteiro ali, velho Ai, tem cara caindo ali, velho Vai dar bosta aqui, vai dar bosta aqui Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, tá aqui em cima Deixa eu dropar Peguei, foda-se, vou embora, vou de base, vou de base Vai, segue eu, segue eu Pra ver o que acontece Pode vir, pode vir Tô do outro lado Tá, velho, eu consegui pegar Tinha cara caindo comigo Eu sabia sempre cair cara comigo Mas dá nada Dinheiros, 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 dinheiros Cara, vim de carro aqui Mais dinheiros O que é isso, mano? Mas o que é isso, velho? Quebrei os fios dele, mas ele... Agora ele vai de base, né? O cara não vai parar nunca mais agora Dinheiros Ó o cara ali, mano Imagina se isso acerta, velho Eu ia gritar pra cara Custa serra, velho Sonhar, sonhar, tudo bem Tá, terminamos o contrato Eu vou ter que arranjar mais dinheiro, velho Porque 5.600 não dá pra pegar ainda, não Opa, viu essa porta, hein? Primeiro kill Não foi com a minha arminha Adivinha? Porque eu não tenho dinheiro Mas agora o cara, como ele é humilde Ele me emprestou o dinheiro dele, velho O cara é brabo Tem a minha arminha aqui Eu acho que tem mais gente, hein? Eu não vi ninguém, mas... Mano, o cara é um monte de gente aqui, tá ligado? Não é possível que eu saia ele, não Me dá a minha grauzinha sniper Cadê? Grauzinha sniper que eu tira a laser Oh, fuck, bro Caralho, que isso, mano? Esse cara é muito violento Cara, eu quase enfartei aqui, velho Do nada, meu RPG no meu pé, tá ligado? Eu nem sei de onde veio Eu sei a melhor parte Pera, se liga aqui, ó Ó, 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 se liga Tá igual a desão Ai, que liga da puta Boom Ai, não deu Eu matei ele na cagada Ai, meu Deus, velho Nossa senhora Meu... É isso mesmo Sim, eu estou usando RPG Me julguem Mas tem muito camper no solo do Airzone Então, é, vou fazer o que, né, mano? Não tem culpa, não Foi ele esse cara, mano Eu quebrei o chute rápido, né? Se bem que eu acho que eu dei a de shot Em algum momento, mas... É, foi rápido E... Hi... Pera, veículo disabled What... Que? What the fuck, mano? Eu pensei que era uma RPG só Para estourar o veículo Mas estou enganado, pelo jeito O bom da grau é que ela é uma R-Versace, tá ligado? Ela tira... É, na real, ela é... Não é R-Versace, não Ela é OP, meu irmão B-OP Nossa senhora, aí vizinho aqui E... Eu tenho quase certeza... Quase certeza não, né? Foi meio que confirmado Que eles vão nerfar essa arma No próximo update Então, vamos ver Se vai ficar uma merda Ou se não vai dar muita coisa Cara, velho Deve ser esse maluco aí Que está com o RPG em mim O maluco camperando Na montanha ali, velho Meu amigo Opa, olha o cara ali, velho Olha isso, mano Nossa Ele não está camperando, pelo menos Uma coisa que eu tenho que lembrar É que quando eu estou usando o Scope Desenaper Os caras conseguem ver brilho Na minha arma, tá ligado? É bom para assustar os caras, na verdade Mas eles arreguam muito mais Porque ele ver brilho Ele pensa Nossa, maluco Está desenaper Vou de basic Sai correndo, tá ligado? Olha esse contrato de caça aqui, velho Eu quero achar alguém, mano Até está lento a partida Nossa, foi bem no cara Que eu estava tirando, eu acho, velho Vou lá, vou lá Eu quero nem saber Hello there Nossa senhora, velho É, ah mesmo Matar rápido pra caralho Essa merda Bagulho atira laser E é realmente um laser Porque Jesus, velho Mata muito rápido Vou comprar o EV Mas vou comprar a self-são antes, cara Porque vai saber, velho E vai Só mais mil Eu compro o EV, tá ligado? Eu não preciso Desesperar muito, não Esse maluco está ali ainda Ele vai ficar ali a partida inteira Se deixar, tá ligado? Então vamos lá O cara está mexendo Ele está pensando Mano, o que esse retardado mental Está usando uma grau Com uma mira de snap Eu pensaria a mesma coisa Mas beleza Nossa, eu matei na cagada Eu matei no desespero Eu matei na cagada Eu não mereci esse kill Morrei, obrigado pelo falar no Twitch Eu não estou ao vivo Ai, que susto, cara Meu Deus Nossa, eu jurava que eu ia morrer agora Tá ligado? Eu fiz tudo errado ali Mas o cara ficou com medo Porque ele pensou que eu estava Mirado de sniper Ele estava dando dano Sei lá O cara fez merda também Não foi só eu não Nossa senhora Infartei A única coisa que eu preciso mesmo É um EVzinho na face Eu vou lançar o EVzinho E vou lá Isso aí, velho Oh, oh my Como é que ele... Ai, eu estou com um bagulho Que brilha lá, velho Nossa senhora, mano Que que é isso, velho Caralho Que era a arma que esse maluco Está usando, hein Ah, eu também tenho uma grama, mano Vamos, velho Não era uma... Mano, era uma arma de chão isso aí, velho Do HS, eu acho Não é possível Nossa Fui apagado quase ali, tá ligado? Por pouquinho que eu não morri Tá voltando, hein? Voltando Não, é outro? Ele dropou bem no loot do cara Que eu não entendi Não entendi Eu pensei que era ele Mas, tipo Não é ele Ele dropou exatamente no loot O cara que eu matei, tá ligado? Não entendi Vamos lá, velho Top 9, 7 kills Com a grossi sniper, mano Vamos ver Saber, velho Nossa, pode dar muita merda isso aqui Mas eu vou para dar safe já Porque fica melhor para mim, tá ligado? Tem uma caixa ali Aqui, nossa Aqui é uma posição boa, velho Estouradão Eu pego os bagulhos dele Eu tenho máscara Eu posso pegar de boa Tá, não tem nada que me interessa Ah, eu gastei um pouco da minha máscara Para isso, velho Não sei se vale a pena, não Mas, ok Vamos lá, top 6, velho Vamos, vamos, vamos Será que eu vou para lá? Tem gente lá, provavelmente Mas o save está aqui Não tem que eu puxar lá, não Aí, aí Calma Tomou bastante tiro Tomou bastante tiro Tomou muito tiro Tá, deixa eu me rilar Ele vai ser lá também Eu vou me rilar aqui Espero que ele não tenha instância Senão eu estou na bosta Eu acertei Eu dei direct impact Eu impegnei nele, mano Tadinho, cara Nossa, velho Não acredito que eu fiz isso, mano Nossa, o cara deve estar muito puto, velho O cara deve estar muito puto Mas tudo bem Ai, ai, ai Isso é karma Isso é karma Isso é karma Isso é karma Não é karma, não Não é karma, não Deixa quieto Vamos lá, vamos lá Essa aqui é nossa, velho Essa aqui é nossa, velho Calma lá Se eu não morrer agora Eu não morro mais, não Ah, velho Seria bom se eu morrer Eu sou a pedra aqui Se eu subir, eu acho que eu morro Vamos tentar, velho Ok, esse cara aqui Com bastante hit Deixa eu dar a volta aqui por cima Então, tá igual Hum, calma lá Não sei não, né Não, hein Você não está empada Tá, morreu, morreu Eu preciso pegar o loot dele Porque ele estava sendo snipado Então eu estou com medo Eu vou pegar o sniper aqui Esse aí Nossa, uma velocidade Que o bagulho eu mira, velho Que isso Até eu mirar no cara Eu estou morto já Mas tudo bem Tá, eu entrei ele uma vez Deve estar com medo já Eu tenho self Eu tenho um free pick Tenho um free pick Tá, um foi Ah, ué Ele matou o cara pra mim Nossa, GG, moleque Let's go, mano Isso aí é louco, velho GG, velho 12 killzinha no solo normal, velho Pô, foi nice Eu pensei que ia ser muito pior Esse agrozinho sniper Mas no final Foi tão ruim assim, mano Foi até bem interessante É que a mira de sniper Em si é boa O problema dela É que ela mira lento E o brilho também Quando você mira no cara Tá ligado E eu virei ghost Por algum motivo Deixa o like aí, meu irmão Bom, então é isso, mano Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se não gostou, deixe seu like Sim, eu vou estar fazendo mais vídeo multiplayer Pra quem gosta Mas é que eu tentei gravar antes Fiquei mó tempo gravando E não saiu nada que eu gostei Tá ligado Deu vídeo pro Airzone Deu bom Mas, anyway Me segue no Twitter e no Instagram Os dois são do Brasil No Twitter só passa o bosta No Instagram é o fato do meu gato e do meu cachorro Olha aí esse meu doguinho aqui Ele tava na cama Então eu perdi ele Porque ele é brabo Esse é o Bartinho Bartinho, o bravo Me segue no Twitter também Que eu tô fazendo bastante live lá Recomendo bastante E por último E não é mais importante Entra no server do Discord É discord.gg.double Se você quiser conversar Tem bastante gente lá Eu sou parceiro Mas é isso, mano Bartinho quer falar alguma coisa pro vídeo? Pode falar, velho Pode, pode falar Ele não quer lá E até Até a próxima próxima Mas é isso Até o próximo vídeo E peace out